Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar o capítulo 12 e o capítulo 13 de Alibélula no âmbar. E para a semana que vem nós vamos ler o capítulo 14 e 15, já deixem anotado aí, já comecem a leitura de vocês. E aí galera, o que vocês acharam desse capítulo, desses capítulos que nós lemos essa semana, né? Eu fiquei super empolgada porque a Claire começou a trabalhar e eu já senti uma outra vibe nela, uma vibe muito melhor. Então me contem aqui, o que vocês estão achando, o que vocês acharam dos capítulos que lemos essa semana? Como eu disse para vocês, no início do capítulo, Jamie concorda que a Claire vai trabalhar no hospital. Depois que aconteceu no capítulo passado da Claire chegar toda depilada em casa, ele preferiu garantir que a Claire se ocupe de outra coisa, a não ser somente a Louise. Então ele concorda que ela vai trabalhar no hospital, mas com a condição de que ela tenha a guarda do Murtaugh e de alguns outros homens. Porque afinal de contas, é um lugar que pode ser perigoso, né? E ele pede a ela, por favor, Sacinache, fique de olho na sua gravidez, na sua gestação, cuide do nosso bebê também. E obviamente que a Claire chega muito empolgada para trabalhar no hospital, né? Ela até conta para nós que ela chegou juntamente com outras cinco senhoras, se eu não me engano. A Mary Hawkins também estava de acompanhante dela. E o que é engraçado é que ela fala que chegou assim, no final da visita, nenhuma das mulheres ficou, só ela. E uma das madres lá, das enfermeiras, estava até esperando qual seria o momento que ela ia desistir e ela não desistiu. Obviamente que ela não ia desistir, né, gente? Ela ficou ali firme e forte, de pé. A Mary até deu ali uma passada de mal, né? A Claire até sugeriu que ela voltasse para casa, mas ela falou, não, se você fica, eu fico junto. E a Claire estava muito empolgada em começar a trabalhar e ela já começou assim, ó, a trabalhar a todo vapor logo ali no primeiro dia. A Claire ia trabalhar juntamente com a madre, né, a madre superior ali do local, que é a madre Hildegard. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Se estiver errado, vocês me perdoem, mas me corrijam aqui nos comentários para eu pronunciar da forma correta nos próximos vídeos, tá? Então a Claire vai trabalhar juntamente com essa madre e ela começa a nos descrever a sua personalidade, a sua aparência. É uma mulher de uma personalidade bastante forte, que não agrada todo mundo e nem todo mundo agrada a ela. Na verdade, ela tem um pé atrás com todo mundo, pelo que a Claire nos descreve. E a Claire descreve a aparência dela de uma forma que eu não gosto muito, gente. Eu acho muito infeliz essa forma que a Claire tem de descrever as pessoas aqui no livro, sabe? Ela sempre acha um defeito, ela sempre acha algo da pessoa que a incomoda, sabe? Começa a falar mal. Eu não gosto muito disso da Claire aqui nos livros, não, mas ela faz esse comentário. Inclusive, a madre, ela anda com o cachorro para cima e para baixo. Muitas das pessoas que trabalham, né, ali junto com a madre, não entendem o porquê do cachorro, mas não mexem com ele, porque ele é tipo como se fosse um santo para a madre. Então, ninguém mexe com ele. Mas antes de eu falar do cão, deixa eu só falar de um episódio aqui, que deixou, assim, uma das enfermeiras super surpresas. Inclusive, a gente vê essa cena na série, né? Tem uma moça, uma senhora, deitada já, parece que nas suas últimas, com um xixi, assim, do lado. E a Claire vai dar experimentos de xixi dela para descobrir o que ela tem, né? Na série, ela também faz isso. Vocês se lembram dessa cena? E aí, quando a Claire vai e prova, assim, né? A Mary faz uma cara, assim, tipo, de nojo. A Claire também comenta que fez também essa mesma cara. E ela acaba descobrindo que a mulher sofreu de diabetes, né? E a enfermeira que está junto com a Claire fica maravilhada, porque ela fala, Nossa, eu não sabia que uma mulher também sabia dessa ciência. Urinoscopia. Se eu não me engano, é isso. Se eu estiver errada, eu vou colocar o nome certo aqui na tela. Na verdade, todo esse trecho da Claire no hospital me deixa muito empolgada, porque eu vejo como ela está empolgada, como ela está feliz. Eu estava achando ela muito chue, sabe? E foi bacana ver a Claire feliz, assim, de novo empolgada, com uma vida nelas. Sabe? E a Claire vai trabalhar juntamente com a madre, né? Nesse caso, quando ela descobre a utilidade do cachorro para a madre. O cachorro, ele é ótimo em achar doenças, em achar putrefações, em achar, talvez, até câncer, né? Tinha um homem que ele tinha sofrido um acidente de carroça um tempo atrás e, ao que parecia, ele estava recuperando super bem, ele estava bem, mas tinha uma infecção nele que a Claire não conseguia descobrir aonde estava essa infecção. Ela olhava por fora, estava tudo perfeito. Até que a madre mostra para ela aonde estava a tal infecção, porque o cachorro descobre. Gente, o melhor auxiliar que esse não tem, né? E a Claire até comenta para a madre e para o cachorro, né? Ótimo! Você pode trabalhar comigo quando você quiser. E o que é bacana também é que depois, quando a Claire descobre, né, aonde que está a infecção, ela vai, ela tira a ferpa que está na coxa do rapaz, ela faz todo o curativo, cuida direitinho, e a madre fala para o cachorro, é, ela tem que é boa, né? É legal que ela reconhece ali o quão boa a Claire é uma que faz. E agora, um dos meus personagens favoritos da série aparece pela primeira vez aqui no livro, gente. E eu fiquei muito empolgada quando eu vi, na hora que começa a descrever, né, o diálogo e tal, eu já imaginei que era ele, é o Fergus, gente. Ele aparece aqui e, assim, só amores para esse personagem, porque eu amo. Então, eu diria que é o primeiro filho do Jamie, eu só não diria isso, porque como a Claire já está grávida, a filha deles já existe, né? Então, a Faith, com certeza, é a primeira filha do casal. Mas aqui temos o segundo filho do casal entrando nos livros, o Fergus. E aí, gente, né, ele aparece com a missão de roubar as cartas. O Jamie, ele está muito chué, porque o que acontece? Eles não estão conseguindo adquirir informações na corte de maneira alguma. Segundo ele, o Charles só fala na Louise. Só isso que ele sabe falar. Então, ele teve que arrumar um jeito, né, de descobrir o que está acontecendo, o que está rolando entre os Jacobitas. E o Fergus, ele vai roubar as cartas para ele, interceptar as cartas, eles vão ler, vão copiá-las e vão devolver aos seus donos sem que ninguém perceba. E ele contrata o Fergus para isso, o que eu acho legal, o que eu acho lindo, é que na série ele também faz isso, né? Ele faz um voto de lealdade ao Fergus, né? Você trabalha para mim e, com isso, eu vou te proteger, eu vou te cuidar pelo resto da sua vida, né? É muito lindo esse trecho, né? Ele até comenta, se você perder, né, uma de suas mãos, eu estarei com você, eu cuidarei de você até o fim dos seus dias. E, gente, nossa, esse trecho aqui me emocionou. Por conta de toda a história que a gente já sabe que vai acontecer pela frente, né? Uma coisa que eu achei legal é que o nome do Fergus não era Fergus, né? O Jamie, ele mudou o nome dele porque achava que Fergus era um nome mais masculino. E, gente, a reação da Claire quando ela vê o Fergus é de ficar com o pé atrás, né? Ela não tem aquela reação de, ai, vamos cuidar. Não, o Fergus é um menino de 9, 10 anos. Ele realmente vivia nas ruas, né? Ele sobrevivia nas ruas, nem vivia, né, gente? Ele sobrevivia. Então, eu acho que a Claire vai começar a pegar amor por ele, né, a partir da convivência. Se bem que vocês já comentaram que aqui no livro a relação dos dois não é tão intensa quanto na série. E aí, depois que eles sobem pro quarto, a Claire finalmente pergunta Tá, mas onde você conseguiu esse menino? Onde você conheceu ele? E ele solta pra ela. Num bordel. Gente, e o Jamie conta uma história que, ao mesmo tempo que é uma super aventura, me faz dar bastante risada e vocês vão entender porquê. O Jamie tá lá, andando pela rua e tal, e ele percebe que tem alguém seguindo ele, né? Ele começou a sentir o formigamento da perna, ele olhou pra trás e falou Estou sendo seguido. E aí, ele começou, né, a tentar andar mais rápido e tal, e ele consegue se esconder e ver essas pessoas que estão seguindo ele. São dois homens, ele descreve a aparência desses homens. E o Jamie, ele se esconde numa loja de salsichas, assim. Uma loja de salsichas. E ele fica pensando O que que eu vou fazer agora? Porque quando ele olha na porta, ele vê que tem um homem, né, Parado ali pela única saída do local. Então, ele não tem como sair daquele local. Ele meio que ficou encurralado. Ele vai e compra uma salsicha, gente. E aí, eu comecei a rir. Porque o Jamie pretendia, ele não só pretendia como ele usou, A salsicha de espada, gente. Ele descreve aqui qual foi a salsicha que ele escolheu. Era uma salsicha dura, feita pedra, segundo o Jamie, né? Era típica salsicha ser assim. Ele escolheu essa salsicha e ele foi a toda, assim, né? Na única saída que tinha, enfrentar o cara. Inclusive, ele fala pra Claire que ele acha que ele até quebrou o nariz do homem. Gente, o tanto que eu dei de risada nessa parte. Mas só que aí os homens vieram atrás, né? Ele conseguiu passar, mas os homens vieram atrás. E ele até fala que do jeito que os homens estavam atrás dele, Certamente era pra matar, não era pra roubar. E aí, o único lugar onde ele consegue entrar é num bordel. Ele entra num bordel e ele pede o Fergus, né? Ele vê o Fergus lá e ele fala, me ajuda a sair daqui? Me mostra qual é a saída? E o Jamie fala isso até numa certa emoção, Porque ele fala, ele não hesitou em momento nenhum. Ele olhou pra mim e falou, vem até aqui, me lorde. E me levou pro lugar de saída. E detalhe pra vocês, tá? Eles jantaram essa salsicha no jantar. Ou salsicha que rendeu, né? O capítulo 13 já é um capítulo mais curto, né? A Louise conta pra Claire que tá grávida. Na série isso também acontece. E aí, ela pede a ajuda da Claire pra abortar o bebê, Por mais que ela não queira. Vai contra a total vontade da Louise. E a Claire sugere pra ela, né? Poxa, vai lá, engana seu marido então. Dorma com ele, pra que você possa dizer que esse filho é dele. E assim, você vai ter esse filho tranquilo, em paz. E o engraçado é que a Louise, ela é tão apaixonada pelo príncipe, né? Que ela fica imaginando a situação. E fica imaginando, nossa, eu não posso dormir com meu marido. Senão ele vai ficar bravo comigo. E a Claire fala, poxa, é o seu filho, é a sua vida. Você vai correr esse risco pra não ferir o ego do Charles, né? Pelo amor de Deus. E ela acaba convencendo a Louise. E ela até conta pro Jamie, né? E inclusive, lembra quando o príncipe foi parar no telhado do Jamie? Foi porque eles tiveram uma discussão quando a Louise conta pra ele que ela tava grávida dele. E nós descobrimos aqui também que o plano do Jamie funcionou. Ele conseguiu interceptar algumas cartas, mas as cartas estavam codificadas. Claro, óbvio. E ele também nos diz que essa carta que ele abriu, ela provavelmente já tinha sido lida por três pessoas. O selo já havia sido rompido por três pessoas antes dele. Ou seja, eles estão sendo vigiados. Os Jacobitas estão sendo vigiados. Por isso, a conversa em códigos. Mas, claro, eles vão conseguir decifrar esses códigos, né? A gente sabe que vai conseguir, a gente não sabe em que momento ainda. Eles terminam esse capítulo falando que eles não podem confiar em ninguém. A Claire fica até com frio na espinha ali, imaginando que ela pode estar dormindo com o inimigo, meio assim, né? Que alguns dos criados deles possam ser espiões. E eles terminam o capítulo falando sobre isso. O que eu achei muito interessante nesse capítulo, gente, foi a inclusão do Fergus. Porque acontece muita coisa depois que esse personagem é incluído na série, né? E todo esse lance da Claire também trabalhando agora dá uma emoção a mais. Então, eu achei que teremos bons capítulos pela frente. O que vocês acharam? Me contem aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!